Agora, a motivação, ela é uma coisa que vem, que não existe ninguém que possa fazer por você, você que tem que querer aquilo, a motivação é individual, a motivação ela é particular, você se inspira em alguém, então quando eu era garoto eu olhava os campeões da minha época lá, aquelas pessoas me inspiravam, eu queria ser que nem elas, eu queria fazer do mesmo jeito, eu queria ser campeão daquele jeito, era inspiracional, agora quem me tira da cama e me faz treinar e me faz entrar no campeonato, me faz correr os riscos e me faz assumir os desafios, sou eu, essa é a minha motivação e isso é individual, então tem gente que é motivado, tem gente que tem mais dificuldade, agora, motivação todo mundo consegue, dá o primeiro passo, o primeiro vai, pegou no trampo ali, todo mundo quer, tipo se inscrever na academia, opa, estou motivado, vou botar meu nome, agora, eu estou disposto a pagar o preço, aí é a disciplina, então você tem inspiração, motivação, que é o começo, que é o start e depois você tem disciplina, a disciplina é que manda no manda em todo o resto, é a disciplina, entendeu, a disciplina é porque ninguém acorda motivado todo dia, né, a maioria das vezes não acorda motivado, tem dia que você está cansado, tem dia que você não está afim, é normal, né, e assim para o atleta também, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, a gente pode fazer tranquilamente uma analogia aqui do esporte com a nossa vida do dia a dia e as pessoas não têm essa motivação todo dia, mas ninguém tem, e o problema é que as vezes as pessoas acham que as pessoas que fazem têm, mas elas não têm, ninguém tem, o que elas têm é disciplina, e disciplina ela é basicamente você fazer com o que você combinou com você mesmo, né, na prática é isso, né, simples assim, né, é uma escolha, eu gosto de uma definição do Bernardinho que ele fala bastante, ele fala, cara, é uma disciplina é prioridade, né, disciplina é você abrir mão de outras coisas, para fazer o que você tem que fazer, né, e para mim é mais simples do que isso, para mim é você, cara, você não combinou que você ia fazer isso, você não falou que você ia treinar amanhã, sete horas da manhã, que você amanhã ia se alimentar direito, que você ia, não sei o que, que você ia ligar para o teu amigo que está o tempão que você não fala, quer dizer, isso é disciplina, é você simplesmente combinar uma questão de compromisso, compromisso, comprometimento. E por que que é tão simples de a gente entender isso, porque eu acho que, eu acho que ninguém não entenderia uma, uma simplicidade dessa, né, por que que é tão difícil colocar em prática, qual que é o desafio das pessoas colocarem em prática, eu acho que por ser professor, você percebe isso mais de perto, assim, qual que é a dificuldade da pessoa manter a rotina de treino, de se alimentar, o que que você percebe que é o grande... Olha, eu acho que existe de cara uma, uma, uma diferença entre as pessoas, as pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidade diferente, as pessoas têm capacidades diferentes, né, tem pessoas que têm um alto nível de comprometimento, tem outras que não conseguem ter, né, e aqui não vai nenhum julgamento de valor, não, as pessoas são ou não são, a disciplina é trabalhar, óbvio que é, tudo é, né, agora tem pessoas que fazem isso de uma, conseguiram fazer a relação da, da recompensa, porque isso é uma outra pegadinha, né, o ser humano tende a recompensa rápida, então a dificuldade de você ir na academia é porque você vai na academia, você volta, você tá igual, né, não aconteceu nada, entendeu? Mas se você comer uma, uma, uma colherada de um, de um sorvete, aquela recompensa é imediata, então tudo que é do mal, a recompensa é rápida, e tudo que você deveria fazer, que vai te botar lá na frente numa condição melhor, é quase que imperceptível, né, então as pessoas normalmente tendem a se deixar levar para essas recompensas rápidas, isso talvez seja um, um fator determinante, um fator determinante, né, então você se educar a não buscar a recompensa rápida, em, em troca disso, trabalhar no longo prazo, para que você possa ter uma vida melhor lá na frente, né, é, talvez seja um, um fator que ajuda as pessoas a terem disciplina, mas não é fácil. Tchau. 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 Tchau.